Bom dia Bom dia Prazer, Ítalo Ígua? Ítalo Ítalo, por favor, com a armação Então nesse exercício aqui Eu vou estar fazendo com os quatro vidros abertos E o teto solar Foi isso, eu vou estar provocando o carro uma perda de aderência Ele vai fazer o reconhecimento através do controle de estabilidade Vai preparar a gente pra possível colisão Ou simultaneamente ele vai estar fechando os vidros O teto solar e pré-pensionado Eu vou estar com o tempo E aí Eu vou estar com o tempo E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já mostrou que ele não, Capão Muito bom 100% Alguém viu os vizinhos fechados? Eu vi que a estabilidade é ótima Top demais São um monstro Aquela areia, ali foi você que colocou, foi? A areia? A realidade ele estava um no outro Vai com as voltas que nós temos Não é um vídeo ideal, mas o carro segurou A estabilidade da porra Muito bom, quero de novo Pode de novo, né? E aí, velho, é aqui Ah, nois Muita pena Isso é o gol final Muito obrigado Obrigado, Italiano Saiu meu cabelo lá Qual emoção? Qual emoção? E aí, gostaram da atividade? Show de barra Deu pra fazer um vídeo mal? Deu, deu E aí, gostaram da atividade? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!